Hoje começa a segunda parte do nosso curso. É como se o curso começasse de novo hoje. Acho que eu vou começar formalizando um pouco derivadas. Mas, quer dizer, o nosso... O que a gente faz? A gente aproxima e depois passa ao limite. Por exemplo, a gente pega somatório de i igual a 1 até n de ai. E ai isso tende, quando n tende para infinito, uma coisa que a gente chama de somatório de i igual a 1 até infinito. De ai. A gente pega... Uma área assim, e faz uma aproximação. Assim, sei lá. E, de certa forma, aqui a gente pega o seguinte, né? A gente faz uma divisão de intervalos. Em cada intervalo aqui, a gente escolhe... Em cada intervalo i, a gente escolhe um ponto x, i e ai faz o retângulo. Eu fiz somas inferiores e superiores. Mas, está claro, né? Que quando a gente está calculando essa coisa aqui, você divide em pedacinhos e escolhe um ponto em cada um. Porque, na prática, é pouco provável que você saiba quem é o maior valor da função no intervalo e o menor valor, ou o supremo e o ínfimo. Quando a função é crescente, é fácil. São as extremidades. Mas, em geral, então, a prática normal é escolher um ponto qualquer ali no intervalo. E, aí, você faz somatório de i igual a tn, de f de xi. E, aí, esses pontos aqui se chamam de a zero até a n. Então, aqui tem, vamos dizer, o ai menos 1 e o ai. Então, aqui você faz ai menos ai menos 1. Então, na verdade, você escolhe os pontos aqui que vão fazer a partição do intervalo e, em cada intervalinho, você escolhe um ponto xi. E isso daqui vai tender para uma coisa, vamos dizer, que a área aqui a gente vai chamar integral de a até b, de f de x, dx. Na verdade, o que importa é que o maior desses intervalos, o tamanho dele tende a zero. Então, eu vou botar assim, a norma da partição tende a zero. Isso daqui é a soma correspondente a uma partição e a uma escolha do xi. A escolha do xi também é importante, mas o que vai no frigirro dos ovos determinar a convergência é os intervalinhos ficarem pequenininhos. Ou, vamos dizer, a gente pega uma situação assim, pega aqui x, x mais h e faz f de x mais h menos f de x sobre h. Eu vou tender a usar h no lugar de delta x porque aí me economiza ficar fazendo delta toda hora. E isso aqui vai tender para uma coisa que vai ser que eu vou chamar da derivada de f em x, que vai ser a inclinação. Quando você faz f de x mais h menos f de x sobre h, você tem a tangente do ângulo que está aqui. E quando h tende a zero, você tem a reta tangente e essa inclinação é a tangente desse ângulo. Principalmente, ela dá uma aproximação por regra de três perto da função. Então, sempre é isso. Tem uma etapa. A gente aproxima e depois passa ao limite. Logo, vamos dizer, a grande novidade é passar ao limite. alguma hora eu vou ter que esmiuçar a coisa do limite. Vou pelo menos assim, dar uma definição de limite. Não vou sair demonstrando tudo que eu vou usar e vou começar a derivar. Vou supor assim, que o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, coisas assim. Então, primeira coisa, repara. Então, vou apagar isso aqui. Isso é mais ou menos o que a gente andou vendo. derivado, né? Então, vamos pensar assim, agora nós vamos falar de derivada. Então, a gente vai pegar a função, vamos pegar aí um intervalo vou supor aberto para não me aborrecer. Vou pegar um ponto X pertencente aí e aí eu vou chamar de F' F' de X vai ser o limite quando H tende a zero de F' de X mais H menos F' de X sobre H. Então, a ideia de velocidade instantânea está aqui, né? De taxa de variação no ponto está aqui assim. E de certa forma, olha, eu tenho aqui uma função pensando assim, é como se eu tivesse uma função G de H o X está fixo quem está variando é o H nessa história. Então, tem uma G de H que é o F de X mais H menos F de X sobre H. E eu quero saber o limite quando H tende a zero de G de H. Só para enfatizar isso, né? Quando eu estou calculando a derivada em X eu fixo o X e tem o H que está variando. Quer dizer, eu estou aqui assim, né? Está aqui o meu intervalo I em algum lugar aqui está o X e o X está parado. E eu tenho um H que pode ser negativo inclusive, né? Vou botar aqui X mais H e aí a inclinação dessa reta aqui eu podia fazer F de X menos F de X mais H dividido por X menos X mais H que daria menos H como H é negativo o menos H é positivo. Então, vamos dizer se eu fizesse F de X menos F de X mais H sobre X menos X mais H isso aqui vai dar F de X mais H menos F de X sobre H tem um menos aqui de maneira que esse negócio aqui pode ser considerado para H positivo e negativo. bom vou apagar isso aqui acho que foi só para o interessante dessa história é que calcular o limite se eu perguntasse assim qual é o limite quando o X tende a 2 de X ao quadrado 4, né? claro 2 ao quadrado é 4 e tal mas quando a gente calcula a derivada a gente não pode fazer H igual a zero na verdade os limites que interessam são limites que não podem ser simplesmente calculados e substituídos diretamente o limite é o valor que essa função deveria ter quando H fosse zero tá? quer dizer de certa forma é isso você tem a variável está tendendo a zero ou algum outro valor e a função está tendendo para alguma coisa que então deveria ser o valor da função no caso em zero você faz essa conta no computador se esse limite existe, né? você vai fazendo vai fazendo vai fazendo vai dando aumentando lá a precisão vai botando e o negócio realmente começa atender para alguma coisa só que você não vai ao limite porque o computador é limitado num outro sentido então isso é uma definição bom então vamos dizer o que que é o limite 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 então a gente tem também uma função F no intervalo I em R talvez a gente deva dizer o seguinte na verdade poderia pensar assim F está definido em I menos em um certo ponto A em R e a gente quer saber qual é o limite quando X tende a A de F então a questão é saber qual é o valor que a F deveria ter em A inclusive eventualmente você poderia até questionar poderia ter o A podia estar aqui a F podia estar definida em A mas talvez ela não tivesse em A o valor que ela deveria ter me lembrei do meu colega Gregório o Gregório ele ele veio para o Brasil ele nasceu no Chile e tal filho de paz argentino mas ele veio para o Brasil muito novo e ele não deveria ter nenhum sotaque ele não fala com o sotaque de alguém que fala espanhol mas ele tem um sotaque que é o seguinte ele fala o português como ele acha que deveria ser que não é igual ao que nós falamos em geral então poderia acontecer uma coisa assim tá a função está definida em A mas na verdade o valor que ela deveria ter em A poderia ser outro por exemplo eu posso fazer um desenho assim imagina que a função é assim e aí alguém por algum motivo disse não mas a função aqui vai valer zero mas ela não deveria valer zero ela deveria ter esse valor aqui mas tipicamente a situação é que simplesmente a função não está definida no ponto então tem aqui o ponto A não está definido e você quer então isso aqui aqui é o valor que F deveria ter em A tá isso é uma coisa claro que é uma definição mais poética vou dar uma definição mais precisa na verdade eu vou olhar a função assim a gente se vicia muito está aqui o ponto A e imagina que eu cheguei a conclusão que o limite devia ser esse cara aqui esse L aqui então significa que quando o X vai ficando perto de A o F de X vai ficando perto de L tem uma mas repara ficando perto não é bem assim porque por exemplo se você vai somando 1 sobre N2 somatório de 1 sobre N2 começa 1 mais um quarto mais um nono você vai somando 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 você sabe que você nunca chega a 2 mas você está andando na direção de 2 você está ficando cada vez mais perto de 2 não quer dizer que 2 é o limite o limite de alguma coisa é menor do que 2 você está então não basta dizer que vai ficando perto vai ficando cada vez mais perto legal? quer dizer essa função por exemplo se você pegasse módulo de X quando o X tende a 0 o módulo de X está ficando você vai chegando perto de 0 ele vai ficando cada vez mais perto de 0 mas também vai ficando cada vez mais perto de menos 1 dizer que está ficando cada vez mais perto do cara não é o suficiente o mais perto significa o tão perto quanto se queira a diferença do limite ser 0 e não ser menos 1 é que a diferença entre o valor do módulo de X para X perto de 0 e 0 vai ficando pequenininha pequenininha e para menos 1 vai ficando pequenininha e o pequenininho você pode dizer eu quero tá bom então eu vou dizer que o limite é L então eu tenho que dizer o seguinte dá um certo tamanho aqui tem que chegar a isso vamos dizer assim eu botei aqui a minha lente de aumento e isso daqui é que eu sei que é pequeno para mim para mim pequeno é isso então tem que ter um certo uma certa distância aqui a A tal que se o cara chegar menos dessa distância ele vai cair aqui dentro só que o limite não é só isso quer dizer alguém pode chegar e dizer não mas eu quero isso aqui aí o outro vai dizer não mas então chega aqui assim que você vai cair lá aí o outro vai dizer não eu quero essa bolinha aqui tá bom na verdade o A é só vamos diminuir aqui a bolinha do A o A só não tem esse cara aqui se você ficar nessa bolinha aqui você vai lá mas você sempre pode então eu poderia dizer assim pensando de uma outra maneira você ia dizer o seguinte olha por melhor que você enxergue quando o X estiver bem pertinho de água você vai pensar que o F de X é L mais ou menos isso tá o por melhor que você enxergue significa que você pode você começa chama o seu amigo míope ele olha aí você dá uma lente para ele ele olha aí você pega o microscópio olha e por melhor que você enxergue tem alguém vamos ver você não está vendo isso aqui mas você está olhando para cá e aqui você está regulando com perto você vai estar de A aí você dá a precisão aqui regula aqui você vê aquela precisão lá tá então o por melhor que você enxergue seria dizer uma coisa assim vamos ver o limite quando o X tende a de F de X igual a L significa que o melhor que você enxergue a gente diz o seguinte para todo o Epsilon maior que zero o que é o Epsilon maior que zero é o raio do seu círculo de confusão tá quer dizer se a distância for menor que Epsilon você pensa que é a mesma coisa então para todo Epsilon maior que zero você vai poder regular aqui chegar perto de A então significa que você diz tem um delta maior que zero tal que se eu botar a distância de X a A menor que delta e maior que zero porque eu não vou fazer X igual a A não estou interessado em saber quanto é que a função vale em A talvez nem exista a função em A então isso daqui tem que implicar que eu penso que F de X e L são a mesma coisa porque eu não enxergo menor que Epsilon tá legal eu não espero toda vez que eu pergunto eu dou essa definição e pergunto se as pessoas entenderam eu me sinto humilhado não sei se vocês entenderam sabe por quê porque eu estudei essa definição no pré-vestibular depois eu estudei essa definição de novo no cálculo 1 depois de novo no cálculo 2 acho que até no cálculo 3 não sei eu sei que eu tinha estudado essa definição várias vezes aí quando eu estava no começando o quarto período eu tinha foi era julho eu tinha voltado de viagem e tal aí ligou o chefe do departamento perguntou se eu topava dar aula de cálculo 1 eram anos muito antigos então eu sei que por algum motivo lá de lutas internas de departamento pegaram eu e uma colega da engenharia e deram para a gente uma turma de cálculo para a gente dar aula de cálculo 1 e aí eu me lembro que a primeira vez primeira aula que eu fui dar de limite na véspera eu olhei para essa definição e disse eu não entendi ainda a definição de limite então vamos dizer assim então quando vocês entendem assim eu estou de cara eu me sinto uma merda porque porra eu levei tanto tempo para entender mas pode ser que vocês também repensar ela mas pode ser que eu tenha explicado tão bem agora que vocês têm entendido porque tem isso também você quando você briga para entender um negócio você às vezes diz ah o problema é esse aqui então pode ser que vocês entendam mas prestem atenção na definição tá eu não vou começar eu só estou dando a definição vamos dizer ter uma definição aqui com essa definição a gente pode provar por exemplo que o limite da soma vamos dizer imagina o seguinte que o que você tem o seguinte o limite quando x tende a de f de x é igual a l1 e o limite quando x tende a de g de x é igual a eu vou chamar l aqui eu vou chamar aqui de m l e esse aqui é m eu já usei isso porque quando eu fiz a derivada de um polinômio eu disse a derivada dessa parcela é tanto a derivada dessa parcela é tanto por tanto a derivada da soma é a soma das derivadas então eu usei que o limite da soma era a soma dos limites mas repara a questão é a seguinte você tem aqui o a o a na verdade vou botar o a assim botar o a aqui aí você tem aqui o f a f e a g e aqui você tem a f mais g então você sabe que quando você chega perto de a a f chega perto de l quando você chega perto de a a g chega perto de m e eu quero mostrar que quando chega perto de a a f mais g chega perto de l mais m então eu quero o seguinte eu quero dar y maior que 0 quero poder fazer assim eu dou y maior que 0 e eu quero provar que existe um delta tal que se módulo de x menos a menor que delta então f de x mais g de x menos l mais m isso é menor que y aí eu sou engenheiro pessoa pode ter um problema que vou partir em dois mais simples então eu vou fazer assim eu vou fazer f de x menos l mais g de x menos m que é o que está escrito aqui e aí eu digo bom o que eu vou fazer eu vou tornar esse aqui pequeno esse aqui pequeno e vou pensar o seguinte tem uma coisa o módulo da soma de dois números é menor ou igual que a soma dos módulos porque ou eles tem o mesmo sinal e o módulo é igual a soma dos módulos ou ele tem sinais diferentes e o módulo é menor então isso daqui é é menor ou igual que f de x menos l mais g de x menos m se esse ficou menor que y vai ser menor que y só que isso daqui ó eu sei tornar pequeno porque eu sei que o limite aqui é l era l mais m que era menos a soma né ah tá desculpa aqui né aqui assim tem dois duas barras de módulo que eu tinha pagado esse que era o que eu tinha pagado então olha só eu sei se eu fizer esse menor que y sobre 2 e esse menor que y sobre 2 a soma é menor que y então o que que eu faço eu dou y sobre 2 aqui dou aqui dou aqui m mais y sobre 2 m menos y sobre 2 e agora eu tenho um controle que vai me jogar aqui então tem aqui um certo delta 1 aqui é a menos delta 1 a mais delta 1 se eu tiver aqui eu caio cá mas pode ser que esse delta 1 não me jogue aqui dentro esse aqui ele caia fora mas tem um delta 2 a mais delta 2 a menos delta 2 e esse aqui sim vai me jogar aqui dentro mas como esse é menor que esse esse daqui também vai cair aqui dentro então eu pego o menor dos dois e esse é o meu delta quer dizer eu sei que pra resolver isso aqui eu tenho um delta 1 pra resolver isso aqui eu tenho um delta 2 eu pego o menor dos dois aí os dois vão ficar menores que y sobre 2 quando eu somar o da menor que y tá então é uma coisa assim você tem um controle que depende de dois controles então você você controla aqui sabendo que aqui dentro tem esse quer dizer aqui tem esse esse depois eles se somam e aqui vai ficar certo pro produto é uma coisa semelhante tá 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 legal todo mundo entendeu a ideia então ótimo pro produto seria o seguinte imagina que eu quero provar que o limite quando x tende a a de f de x vezes g de x é igual a l vezes m eu posso pensar assim eu posso pensar assim f de x vou usar o delta x o velho delta x aqui é igual a l mais delta l quer dizer quer dizer pra cada pra cada delta x o f de x mais delta x é alguma coisa que difere de l por alguma coisa então se chama essa coisa de delta l né quer dizer o delta l nada mais é que o f de x mais delta x menos l mas eu escrevo eu chamo de delta l pra ficar mais simplesinho e o g de x mais delta x eu chamo de m mais olha vou chamar de chamar aqui de delta f e aqui de delta g fica mais e aí eu faço a seguinte figura esse daqui é o l esse daqui é o delta f esse daqui é o m e aqui é o delta g então claro aqui eu estou desenhando com todo mundo maior que zero mas se a álgebra for indiferente a isso então eu posso dizer o seguinte que f de x mais delta x vezes g de x mais delta x é igual a isso daqui eu estou vendo que isso aqui o que é isso aqui né isso daqui é m l mais m vezes delta f mais l vezes delta g m delta f é esse aqui l delta g é isso aqui mais delta f delta g que é esse aqui repara que isso daqui se eu escrever é isso não importa se delta f ou delta g são positivos negativos a conta a conta vai me dar isso então isso aqui é a figura que me inspira mas essa conta aqui não depende da figura então se eu fizer f de x mais delta x vezes g de x mais delta x menos l vezes m eu só vou cancelar esse cara dividir isso por delta x isso daqui vai me dar aliás dividir não não precisa dividir nada por delta x não estou dividindo nada por delta x isso aqui é igual a m delta f mais l delta g mais delta f delta g agora eu posso provar que está meio na mão porque o delta f tende a zero porque o f de x mais delta x tende a l então f de x vezes delta x menos l tende a zero esse tende a zero multiplicado por m o m está parado é um número por maior que ele seja pode ser enorme mas aí eu faço delta f bem pequenininho para começar vamos ver o o o o m é penso o maior número que você puder imaginar aí eu começo com delta f sendo igual a 1 sobre esse número já virou 1 agora eu digo não mas eu vou pegar o delta f menor ainda e aí você vai andando para zero a mesma coisa acontece aqui e aqui os dois tendem a zero então claro que isso tende a zero só para explicitar aqui né se você dá aqui m f eu quero mostrar eu quero mostrar que vamos ver vamos botar assim dou y maior que zero digamos aí o que eu faço eu vou tornar esse daqui menor que y sobre 3 esse daqui menor que y sobre 3 e esse daqui menor que y sobre 3 porque aí a soma que é essa diferença que eu quero vou fazer isso daqui é igual a isso o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos então eu boto menor ou igual assim 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 eu quero mostrar que isso daqui é pequeno isso daqui isso daqui é a soma desses três então eu quero mostrar que o módulo da soma é menor que alguma coisa então eu troco o módulo da soma pela soma dos módulos porque eu estou vendo que cada parcela eu posso tornar pequena e agora eu digo bom agora eu vou tornar esse menor que y sobre 3 o que eu faço eu sei que existe um delta 1 tal que x menos a menor que delta 1 eu quero delta g zero quer dizer o delta g é o que? é o g de x mais delta x menos m então tem um delta 1 que faz isso ficar menor que y sobre 3 mas eu vou tornar esse daqui aliás é o delta f o delta f menor que epson sobre 3m por quê? porque eu vou multiplicar ele por m 3 eu não sei se o m é positivo então módulo de m mas eu não sei se o m por azar poderia ser zero então eu boto mais um aqui agora se o delta f é menor que isso quando eu multiplicar ele por m em módulo eu vou ter menor que y vezes módulo de m dividido por 3 módulo de m mais 1 que é menor que y sobre 3 quer dizer então aqui delta f menor que y sobre 3 módulo de m mais 1 implica que m delta f é menor que y sobre 3 m multipliquei por m m sobre 3 m mais 1 é menor que 1 terço e mesma coisa vai acontecer aqui e aqui os dois vão ser pequenos então torna um menor que 1 e o outro menor que 1 terço tá o importante aqui é ver que eu dividi em pedaços e mostrei que o limite do produto é o produto dos limites dá pra fazer pro quociente também mas já fiz mais até do que eu pretendia bom então isso me autoriza uma vez que eu provei isso a usar o fato de que o limite da soma é a soma dos limites e que o produto o limite do produto é o produto dos limites o quociente também se o denominador não tender a zero também vale então vamos sair derivando a vantagem é o seguinte no curso de cálculo a gente dedica um tempo enorme a calcular derivadas e tal é importante mas se você olhar bem as funções que a gente deriva elas todas vêm do seguinte tem uma primeira função f de x igual a x e todos os polinômios bom a constante é meu derivada da constante é zero mas vamos constante também vai usar mas a constante eu até posso vamos dizer assim alfa de x igual a constante depois tem a função f de x igual a x e aí com a constante f de x igual a x com regras de derivação do produto e da soma você vai poder derivar qualquer polinômio depois tem vamos dizer assim g de x igual a seno x que a gente vai aprender a derivar e aí sabendo derivar o seno você deriva o cosseno deriva tangente deriva o arco tangente deriva qualquer coisa trigonométrica mais ou menos vem daí e tem h de x igual a log de x ou é elevado a x mas vamos fazer log de x basicamente a gente sabe na verdade não é que todas as funções se resumem a essas na verdade os limites que importam são aqueles que a gente não sabe calcular as derivadas que importam são aquelas que a gente não sabe calcular porque normalmente o problema é você encontrar vamos dizer a raiz de uma equação que você não consegue calcular algebricamente você vai resolver um problema e tal tem uma equação e você não consegue algebricamente achar a solução então você constrói um método numérico iterativo você constrói uma sequência de aproximações que vão tender para a sua solução que você não sabe qual é não tem um número que você sabe você sabe que vai tender para aquele limite que se você for a partir de um certo n0 você está diferindo aquele limite menos do que o que você precisa sem saber quem é o limite e você vai usar a solução aproximada então é preciso que você saiba que o limite existe e que o seu método numérico vai para lá em outras situações a sua incógnita tem uma função que descreve algum fenômeno e geralmente você não sabe a fórmula da função não sabe nem vai saber então o que você vai fazer você vai procurar uma sequência de funções que aproxima a sua função e a derivada integral os limites tudo vão ser instrumentos para você construir métodos para resolver o seu problema que no frigir dos ovos vai ser resolvido aproximadamente no computador de vez em quando por uma sorte pode ser que seja alguma coisa conhecida ou não necessariamente por uma sorte você diz não mas eu vou fazer certas hipóteses que dizem que a minha solução vai ser um polinômio e pronto vou achar lá um polinômio bom então como é que a gente deriva essas funções né então regras de derivação bom primeiro um f de x igual a constante então f linha de x é igual a limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h só que essa é a e essa também é a então isso aqui em cima é sempre zero então isso é igual ao limite quando h tende a zero de zero dividido por h só que para cada h zero dividido por h é sempre zero então para todos os valores de h que eu posso calcular dá zero então o limite é zero então isso aqui é zero tá isso não é isso não é uma indeterminação porque sempre vai ser uma indeterminação que isso tende a zero isso também então é sempre um zero sobre zero mas um zero sobre zero assim que esse tende a zero e esse tende a zero é diferente de esse ser zero e esse tender a zero bom é dois f de x igual a x então f' de x é igual a limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h sobre h que é igual ao limite quando h tende a zero de x mais h menos x sobre h que é um porque isso aqui dá sempre um agora se eu souber calcular a derivada do produto bom a derivada da soma é a soma das derivadas então tem umas regras aqui vamos ver tem uma regra aqui vamos ver um f mais g linha é igual a f linha mais g linha por que? porque eu vou fazer o limite quando h tende a zero de f mais g de x mais h menos f mais g de x sobre h só que f mais g de qualquer coisa é f da coisa mais g da coisa então isso daqui é igual ao limite quando h tende a zero eu posso fazer assim f de x mais h menos f de x sobre h mais g de x mais h menos g de x sobre h isso aqui é a mesma coisa que está escrito aqui só reorganizado só que esse limite é f linha esse limite é g linha o limite da soma é a soma dos limites então isso daqui é igual a f linha de x mais g linha de x eu estou andando meio rápido mas pode fazer falta hein fazer falta é me parar de alguma maneira ilícita qualquer gritando levantando o braço esperneando não aí está muito rápido bom é mas e será que será que tem uma regra 2 assim a derivada do produto é igual ao produto das derivadas não não é não é mas seria bom ter uma regra da derivada do produto por quê porque x ao quadrado é x vezes x se fosse a derivada do produto fosse o produto da derivada a derivada de x2 seria 1 porque a derivada de x é 1 a de x é 1 o produto é 1 não é não é não é não é como é ser 0 então então ia ser muito ruim então a derivada do produto a gente pode fazer assim f de x mais delta x vamos chamar assim isso é igual a f de x mais delta f delta f é igual a f de x mais delta x menos f de x é quanto a f varia aqui você tem x x mais delta x aqui você tem f de x f de x mais delta x então esse aqui é o delta x e esse aqui é o delta f esse dividido por esse tende para derivada e mesma coisa o g de x mais delta x vai ser igual a g de x mais delta g mesma regra e aí a gente faz a gente quer f de x mais delta x vezes g de x mais delta x menos f de x g de x sobre delta x então a gente faz isso aqui e escreve esse como isso esse como esse e aí a gente tem f de x mais delta f g de x mais delta g menos f de x g de x sobre delta x aí você vai ter f vezes g cancelando com f vezes g repara que tem um macete aqui né de você ter um zero sobre zero e você manipular ele então aqui ó cancela esse vezes esse com esse se fica delta f g de x mais f de x delta g mais delta f delta g sobre delta x e agora separa uma soma de 3 né então isso aqui vai ser igual a g de x delta f sobre delta x mais f de x aliás eu vou eu vou escrever assim delta f sobre delta x g de x na ordem que está lá f de x delta g sobre delta x é porque a comutatividade aqui não importa é porque no futuro vocês vão derivar produtos não comutativos por duas matrizes e aí é importante ver isso assim é mais aí delta f delta g sobre delta x então agora esse está parado esse tende para a derivada de f esse está parado e esse tende para a derivada de f como o produto dos limites parado está parado então esse daqui tende para f linha de x g de x e esses dois tiram para o ímpar aí o delta g ganhou e ele vai ficar em cima desse e o outro está separado então esse aqui tende para g linha de x e esse tende a zero está certo porque se o eu não explicitei isso né mas como o denominador quer dizer o f de x mais delta x menos f de x sobre delta x isso aqui é o delta f isso tende para um certo cara para f linha de x se esse cara não tendesse a zero esse limite não poderia ser nada finito está certo porque esse cara podia assumir valores se ele não tende a zero porque perto de quando delta x é pequenininho ele pode assumir valores essa diferença arbitrariamente grande aí você divide pelo delta x arbitrariamente grande não mais diferentes de zero longe de zero aí você divide por delta x fica enorme não vai tender para esse aqui então esse daqui tende para g linha de x e esse aqui tende a zero podia por isso que ele tirava para o ímpar se o delta f ganhasse ele que ia ficar aqui mas o importante aqui é ver que você tem uma folga você tem dois caras aqui um deles neutraliza delta x e o outro ganha o jogo é a dupla de zaga um dá o combate e o outro fica na sobra é isso aqui então esse aqui tende a zero então o limite é f linha g mais f g linha que é o que sai daqui f linha g mais f g com isso agora eu posso derivar os polinômicos eu posso derivar x elevado a n usando isso por indução f hã? f linha g mais f g o que que tem? é que saiu daqui esse daqui foi tudo para zero ah tá esse aqui sumiu então eu posso pegar isso e dizer o seguinte eu pego f de x igual a x ao quadrado que é igual a x vezes x aí eu chamo esse de f e esse de g então a derivada de f f linha de x é igual a derivada desse que é um vezes esse mais esse vezes a derivada desse que é um que é igual a 2x aí eu pego f de x igual a x3 e escrevo x vezes x2 então f linha de x é igual a derivada desse que é um vezes x2 mais esse que é x vezes 2x e isso me dá 3x2 aí quando eu chegar que a derivada de f de x igual a 1432 x elevado a 1432 aí eu fiz lá esse negócio e disse f linha de x deu 1432 vezes x elevado a 1431 aí você diz eu acho que se eu tiver n um número natural se f de x é igual a x elevado a n f linha de x igual a nx elevado a n menos 1 aí eu digo pô então não precisava eu podia ter feito assim eu já tinha do 1 né podia ter dito não então eu não precisava ter feito não precisava ter feito esses 1432 não podia claro mas eu precisava para ter para ter adivinhado eu estava fazendo extraído não reparei só depois de 1432 que eu reparei que a fórmula devia ser essa diz a lenda que um engenheiro rapidamente descobre a fórmula dos números primos assim um é primo dois é primo três é primo cinco é primo não dois é uma exceção então um não é primo mas faz de conta um é primo três é primo cinco é primo sete é primo nove é primo onze é primo treze, quinze todos os limpos que são primos porque é um pouco rápido demais na generalização então tem que tomar cuidado não precisa fazer 1432 mas então então o que que eu faço eu digo essa fórmula daqui vale para n igual a 1 está meio assim porque para x igual a 0 fica meio assim 0 elevado a 0 não sei vamos fazer mas vale para n igual a 2 está valendo não é? para n igual a 0 quando você faz x elevado a 0 aí é 0 elevado a 0 você fica 0 elevado a 0 para mim é 1 mas há polêmicas a respeito mas tudo bem tá? digo assim vale para n igual a 2 tá? então eu vou fazer suponha que vale para n n igual a k suponha que f de x igual a x elevado a k implica f linha de x igual a k x elevado a k menos 1 para o certo k então olha para k mais 1 então g de x igual a x elevado a k mais 1 é igual a x elevado a k vezes x e aí pela regra do produto g linha de x é igual a derivada desse daqui que é k x elevado a k menos 1 vezes x mais x elevado a k vezes a derivada desse que é 1 e isso é igual a k mais 1 x elevado a k então prova por indução podia ter feito também fatorando e tal mas me deu vontade assim bom então com isso a gente deriva qualquer polinômio porque a gente polinômio é a soma de potências de x multiplicadas por número então sabemos derivar né quer dizer se você tiver é é é então se você tiver polinômio a n x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais a 1 x mais a 0 p de x então p linha de x é igual você vai botar bota assim né n a n x elevado a n menos 1 mais n menos 1 a n menos 1 x elevado a n menos 2 mais etc mais a 1 e o a 0 sumiu então já sabemos derivar qualquer polinômio aonde ele vai o seno né então seno eu vou usar a regra do seno da soma essa essa forma do seno da soma com o seno da soma eu sempre tive dificuldade com a demonstração dela mas eu tenho um videozinho que mostra isso então f de x igual a seno x então a gente tem f de x mais h menos f de x sobre h é igual a seno de x mais h menos seno x sobre h aí é isso é seno x cosseno h mais seno cosseno x seno h menos seno x sobre h ui que difícil hein bom vou botar esse seno x em evidência aqui então isso aqui é igual a seno x cosseno h menos um sobre h o seno x o x está parado então quem está tendendo a h a zero é o h não melhorou né porque o cosseno h tende a um h tende a zero o cosseno h tende a um menos um tende a zero mas paciência mais cosseno x seno h sobre h esse aqui eu vou me livrar dele me livrar não mas eu vou é aqui tem um seno h sobre h é seno h sobre h é o seguinte era até um exercício da lista que eu não fiz esqueci você tem aqui esse aqui é o h o raio aqui é um aqui é o seno h claro que você pode fazer assim bota mais h aqui e aqui você tem dois seno h então claramente dois seno h é menor que h e você pode agora fazer o seguinte bota aqui uma tangente aqui as tangentes aqui assim perpendiculares aqui e aí olha só esse arco aqui h o comprimento dele é o limite dos comprimentos das poligonais que estão aqui dentro só que elas estão envolvidas por essa daqui então todos os comprimentos que você usa para aproximar o comprimento h são menores do que esse daqui que é esse aqui esse aqui e esse aqui são a tangente de h tá legal? lembrando aqui não, duas vezes a tangente de h ah, duas h é verdade duas h tá aqui tá legal? você fez assim quando você faz aqui esse cara é a tangente né que é tangente está para um assim como seno está para o cosseno então a tangente é seno sobre o cosseno mas se você pegar e fizer em vez de fazer a tangente aqui você fizer a tangente aqui esse cara é igual a esse né esse tamanho daqui é igual a esse então ele está aqui então o 2h é menor que duas vezes a tangente de h corta os dois corta os dois aqui é e aí dividindo por exemplo pelo seno né seno h sobre seno h é aqui podemos trabalhar com o o h positivo né porque seno eu estou querendo esse limite aqui seno h sobre h é se o h for negativo o seno h também fica negativo então você pode pensar no positivo só então isso aqui é menor que h sobre seno h que é menor que seno h sobre cosseno h vezes 1 sobre seno h tá aqui bom então você tem um menor que h sobre seno h que é menor que 1 sobre cosseno h se você acredita que quando h tende a 0 cosseno h tende a 1 então esse cara tem entre 1 e uma coisa que tende a 1 ele tende a 1 tá esse aqui tende a 1 esse aqui tende a 1 então esse aqui tende a 1 logo h sobre seno h tende a 1 então seno h sobre h também tende a 1 né podia ter invertido então bom esse aqui tá resolvido tende a 1 e esse aqui esse aqui a gente usa um velho truque né multiplica por cosseno h mais 1 em cima e embaixo porque quando h tende a 0 cosseno h tende a 1 isso tende a 2 então isso daqui isso daqui é igual a esse vezes esse que é a mais b vezes a menos b que é a 2 menos b2 tá rápido todo mundo sabe isso tudo bem então isso daqui vai dar cosseno quadrado h menos 1 sobre cosseno h mais 1 vezes h isso daqui é seno h vezes seno h que é o seno quadrado sobre cosseno h h mais 1 mais 1 vezes h agora isso aqui tende a 1 isso aqui tende a 2 e esse tende a 0 então isso tudo tende a 0 então isso aqui tende a 1 esse tende a 0 esse aqui tende a 2 então isso aqui tende a 0 multiplicado pelo seno x que está parado tende a 0 então esse limite aqui essa parte aqui é 0 esse aqui é 1 cosseno x então a derivada do seno f' de x igual a cosseno x então temos professor como pode ser o seno de x mais h é a fórmula do seno seno da soma é o seno de alfa mais b é igual a seno alfa cosseno beta mais cosseno alfa seno beta é uma daquelas formas que a gente decora sabe dessa forma tem uma maneira de fazer acho que eu vou botar o vídeo que faz isso em algum lugar bom mas o que importou aqui o que ganhou o jogo foi o limite quando h tende a 0 de seno h sobre h é igual é igual a 1 é um chamado limite fundamental mas ele é consequência de coisas que a gente discutiu cumprimento h e tal então não não é exatamente algo que eu tenha trazido lá de santa tereza depois de jejuar 40 dias e 40 noites apareceu aqui poderia fazer o cosseno em função do cosseno raiz quadrada mas a gente pode fazer a derivada do cosseno também fazer logo a derivada do cosseno f de x igual a cosseno x então a gente vai fazer f linha de x vai ser o limite quando h tende a 0 a gente vai fazer cosseno de x mais h é cosseno x cosseno h menos seno x seno h menos cosseno x sobre h tá? isso aqui é o cosseno de x mais h então estou fazendo cosseno x mais h menos cosseno x sobre h é bom isso é igual ao limite quando h tende a 0 eu vou pegar esse cosseno e juntar com esse então cosseno x cosseno h a menos 1 sobre h menos seno x seno h sobre h esse limite eu já sei e esse também né? esse daqui vai tender a 0 e esse daqui vai tender a 1 então isso daqui vai ser menos seno x o derivado do cosseno é menos o seno aí eu vou fazer o logaritmo também embora o logaritmo eu vou definir por uma integral eu vou fazer assim o log de x é igual a integral de 1 até x de 1 sobre t dt ou seja vou fazer isso assim 1 x aqui é 1 sobre t t 1 sobre t né? e aí essa área aqui tem problema de mostrar que vale pra cá também acho que eu vou ficar devendo por enquanto mas é é eu poderia posso dizer assim também vale aqui pro negativo né? aliás vale então aqui eu sei que o log linha de x é igual a 1 sobre x é o teorema fundamental do cálculo né? eu defino como sendo essa área de 1 até x quando x é maior que 1 e menos a área de x até 1 quando x é menor que 1 e aí a derivada vai ser isso tá? observa aqui no caso mais esquisito né? aqui você tem 1 aqui você tem x então digamos que nós vamos fazer aqui x mais h então aqui log de x mais h menos log de x vai ser essa área negativa menos essa área que é mais negativa ainda então vai dar essa área positiva né? o h é positivo tá dividindo essa área pelo h o limite vai ser o 1 sobre x aqui vou fazer o retângulo e tal mesma brincadeira tá? então vai dar certo se por acaso o h fosse negativo faria uma conta similar o que que eu tô usando tô usando o seguinte ó eu peguei aqui uma função contínua função contínua é aquela que tem em cada ponto exatamente o valor que ela deveria ter ou seja o limite de f de x quando x tende a a é f de a então a função contínua é eu pego aqui fixo um cara qualquer aqui a e aí pra cada x eu digo ó essa área daqui integral de a até x de f de t dt isso daqui vai ser uma f grande de x essa aqui é f de t grafo da e sendo que essa integral significa que vai ser negativo aqui pra cá o o bom deixa eu explicar lá tá? então se eu faço isso eu tenho que f linha de x é igual a f de x pra todo x aqui então eu tô usando aqui né que essa função é contínua e a derivada é um sobre x então a derivada do log é um sobre x então posso dizer aqui incluir que a derivada se f de x é igual a log de x então f linha de x é igual a 1 sobre x aliás isso nos dá o famoso limite né que é o seguinte se você fizer o limite quando h tende a zero de log de 1 mais h sobre h isso daqui ó tá disfarçado eu não contei mas o log de 1 mais h sobre h é o log de 1 mais h menos o log de 1 sobre h porque o log de 1 é zero então quando eu faço isso daqui então quando eu faço isso daqui eu tô calculando a derivada do log em 1 então isso daqui tende quando h tende a zero pra derivada do log em 1 que é 1 sobre 1 que é 1 então esse limite daqui é 1 é um famoso limite fundamental eu não vou definir a função exponencial acho que eu não vou definir sei lá que horas são? hã? 2 e meia? Oi? não, a gente já sabe o teorema fundamental do cálculo a gente já viu foi isso aqui o teorema fundamental do cálculo o Newton escreveu um livrinho de cálculo e o que a gente chama de teorema fundamental do cálculo é uma observação que ele faz que é essa quer dizer a observação é o que? você bota aliás eu tenho um videozinho sobre isso também vamos fazer o seguinte vamos desenhar aqui uma figura aí vamos escolher aqui uma reta assim e vamos fazer o seguinte traçar uma reta aqui perpendicular a essa e vamos andando com essa reta aqui e pra cada x a gente chega aqui em x e a gente chama de f de x essa área aqui assim f de x então vamos calcular f linha de x o que que é f linha de x? bom, eu vou pegar aqui x mais h vou fazer f de x mais h que é essa área até aqui menos f de x que é isso daqui e vou dividir por h então o que que acontece se essa curva aqui não for muito maluca eu tô quando eu faço essa área dividida por h que é esse cara daqui eu vou ter uma altura média aqui porque eu tô aproximadamente um retângulo assim ele vai ficar entre o maior tamanho que eu puder medir aqui e o menor tamanho que eu puder colocar aqui e eles devem estar muito próximos e quando h tende a zero isso vai tender pra esse daqui então é essa a observação quer dizer eu pego uma função fixo um ponto a aqui e começo a olhar pra essa área aqui uma função de x aí tá aqui no x se eu quiser a derivada é essa altura aqui então eu uso isso pra dizer bom, o logaritmo é essa função dada por essa área quando a função aqui é 1 sobre t e a derivada do logaritmo é 1 sobre x é, eu podia ter podia ter feito assim faz de conta que eu sei o que é logaritmo então vamos fazer uma outra abordagem assim faz de conta que eu sei o que é logaritmo então eu espero que o logaritmo tenha aquelas regras do logaritmo então vamos dizer assim logaritmo na base alfa de x e eu quero derivar então eu vou fazer o logaritmo na base alfa de x mais h menos o logaritmo na base alfa de x que eu vou escrever assim isso aqui é o logaritmo na base alfa de 1 mais h sobre x porque isso aqui é a diferença dos logaritmos então isso aqui é o logaritmo de x mais h sobre x que é isso aqui então se eu dividir isso aqui por h eu tenho isso aqui dividido por h e isso aqui esse aqui é h sobre x esse aqui é h meio chato então eu vou escrever assim 1 sobre 1 sobre x aí eu escrevo logaritmo de 1 mais h sobre x menos o logaritmo de 1 que é 0 dividido por h sobre x esse x está cortando com esse para me restituir aquele h lá então eu estou com o logaritmo de 1 mais alguma coisa que tende a 0 porque o h vai tender a 0 e o x está parado menos o logaritmo de 1 dividido pela coisa que tende a 0 bom isso é a derivada do logaritmo em 1 então isso aqui vai ser 1 sobre x vezes a derivada do logaritmo em 1 isso vai para qualquer base quer dizer o logaritmo de qualquer base a derivada vai ser 1 sobre x vezes a derivada desse logaritmo em 1 e eu vou dizer poxa a melhor base que pode existir é aquela em que esse negócio seja 1 eu vou chamar esse cara que tem essa derivada aqui 1 de logaritmo natural o que significará que ele tem que ter essa propriedade aqui e além disso a derivada dele é 1 sobre x então eu construo ele exatamente integrando e fazendo daquela maneira então se eu acreditasse se eu não eu acredito que tem o logaritmo que ele tem que ser derivável então a derivada dele tem que ser assim e seria legal ter uma base em que essa essa derivada aqui fosse 1 e esse seria o logaritmo natural e eu reconstruo ele integrando 1 sobre x a vantagem é que a integral de 1 sobre x eu consigo calcular e o logaritmo em qualquer base eu não consigo calcular porque pô vai ficar fazendo expoente não sei o que então é mais simples só tá legal é uma pirueta mas historicamente eu acho que não é assim porque o logaritmo ele não começa como expoente ele começa realmente como uma coisa que você a definição original do logaritmo é meio esquisita mas ela tá mais pra isso que eu falei do que pra isso aqui depois é observado aí eu não sei exatamente como é que essa coisa acontece eu poderia fazer assim também é bom então já sabemos derivar um monte de coisa oi daqui pra cá eu só isso aqui é zero né e esse daqui tem um h sobre x aqui aqui só tem h então pra ter o mesmo o cara tá certo que moralmente é isso a derivada em a eu pego f de a mais alguma coisa que tende a zero menos f de a dividido pela coisa que tende a zero então aqui eu tenho uma coisa que tende a zero o h tende a zero e o x tá parado então eu preciso ter a mesma coisa aqui embaixo por isso que eu fabriquei essa coisa fazendo isso aqui e o log de 1 porque ele é zero só pra ver que isso daqui é 1 sobre x vezes a derivada do logaritmo em 1 bom eu precisaria eu precisaria construir a exponencial eu preciso de uma regra bom tem a regra do quociente também derivada do quociente quer dizer já se é derivada da soma se é derivada do produto eu preciso da subtração não tem nada mas derivada do quociente seria bom talvez eu fazer o seguinte f de x igual a 1 sobre vou chamar assim u de x sobre v de x então f' vai ser o limite quando h tende a zero e aí eu vou escrever assim eu tenho que escrever assim u mais delta u sobre v mais delta v menos u sobre v o que é u mais delta u? esse daqui é u de x mais a vou botar delta x aqui também para ficar coerente u de x mais delta x é u mais delta u o v de x mais delta x é v mais delta v então eu vou ficar com isso aqui e aí eu então beleza o limite quando delta x tende a zero eu vou botar no mesmo denominador v u mais delta u menos u v mais delta v sobre v mais delta v vezes v já não tem parece que não tem aqui é isso mesmo? é faltou dividir por delta x né estou aqui delta x então dividido por delta x eu boto delta x aqui tá legal? eu tinha que fazer esse menos esse dividido por delta x então eu botei o delta x aqui bom isso aqui é igual a esse daqui corta com esse então fica v delta u menos u delta v sobre delta x x vezes 1 vezes 1 sobre v mais delta v vezes v esse daqui tende para u' esse tende para v' e esse daqui tende para 1 sobre v2 porque esse daqui delta v tende a zero sobre v2 então isso daqui isso aqui é o limite isso aqui é igual a v u' menos u v' sobre v2 então a fórmula derivada do quociente é um bom exercício você deduzir essas fórmulas deduz semana que vem deduz de novo na outra semana você já decorou bom isso por exemplo permite a gente derivar tangente tangente é seno sobre cosseno tangente f de x igual a tangente x que é igual a seno x sobre cosseno x então f' de x é igual a essa cosseno x vezes a derivada do seno x que é cosseno x menos seno x vezes a derivada do cosseno x que é menos seno x sobre cosseno quadrado x toda cosseno quadrado mais seno quadrado é 1 sobre cosseno quadrado x que é cosseno quadrado x que é secante quadrado bom aí você faz a cor tangente cor secante o que você quiser tem uma regra regra da cadeia da tempo que horas são? o som dos relógios 2 e 40 pô esse tempo não passa cara como é que eu posso dar uma aula de derivada e fazer tudo de derivada numa aula só não é possível bom a regra de derivação mais importante porque isso permite agora a gente pode pegar funções então polinômio seno cosseno funções trigonométricas logaritmo você pode somar multiplicar e fazer dividir e tal mas tem por exemplo se você quiser a derivada do logaritmo da secante log log da secante de x aí não está incluído nessas regras mas a regra que deriva isso é uma regra de três composta que basicamente é o seguinte imagina que você tem uma f de g de x isso aqui é a nossa h de x então eu quero saber quem é a derivada de h de x aí vamos fazer o desenho x g de x f de g de x então aqui você tem x x mais delta x aí esse cara vem aqui em g de x e esse aqui vem em g de x mais delta g quer dizer aqui variou delta x aqui variou delta g aí o g de x vem aqui em h de g de x e o g de x mais delta esse cara aqui vem em h de g de x mais delta h delta h é esse cara daqui então fazendo de conta que tudo é lindo maravilhoso que ninguém esse cara aqui não é zero basicamente a gente só tem que olhar e fazer o seguinte né a gente quer saber quem é delta h qual é o limite de delta h sobre delta x que é quanto que esse variou quando esse variou então a gente escreve assim né isso é igual na cara né é delta h sobre delta g vezes delta g sobre delta x quando delta x tende a zero o delta g tende a zero então aqui a gente está fazendo a variação desse quando esse varia fazendo essa variação dividida por essa tá legal isso daqui ó é delta h é igual a h de g de x mais h menos h de g de x delta g é igual a g de x mais h menos g de x então aqui ó eu estou fazendo é eu estou passando desse pra esse estou olhando h desse menos h desse então isso daqui tende pra h linha de quem desse cara g de x e esse cara daqui tende para g linha de x que aqui ó eu estou em g de x estou variando aqui e o h está tendo a variação correspondente então eu faço essa variação dividida por essa é a derivada de h nesse ponto e essa variação dividida por essa é a variação de g derivada de g nesse ponto então h linha de x é igual a f linha de g olha aí isso aqui não é h né porra escrevi escrevi tudo errado né isso aqui é g isso aqui é f f de g de x e aqui f de g de x delta f é igual a f então esse aqui na verdade é delta f sobre delta g esse aqui é f linha de g de x aqui eu tenho f linha de g de x g linha de x fazer de novo chama-se regra de 3 composta de novo tem aqui estou aqui no ponto x vou variar para o ponto x mais delta x aí aqui eu estou no ponto y vou variar para o ponto y mais delta y então aqui eu vou para o ponto f de y e aqui eu tenho f de y mais delta y está certo se eu fizer isso aqui tem a função f então se eu fizer f de y mais delta y menos f de y que é essa variação aqui dividir por essa e passar o limite quando delta y t de 0 isso é f linha em y então f de y mais delta y menos f de y sobre delta y tende para f linha de y quando delta y tende a 0 muito bem mas esse meu y vai ser fabricado assim eu tenho aqui uma g e o y vai ser o g de x e o y mais delta y vai ser o g de x mais delta x de maneira que esse delta y delta y é igual a g de x mais delta x menos g de x então quem entende para isso daqui é o seguinte isso aqui é a mesma coisa que dizer que f de x mais f de g de x que é o y mais delta x que é esse cara daqui menos f de x sobre delta y delta y é g de x mais delta x menos g de x f de g de x o y é o g de x e o y mais delta y é o g de x mais delta x então isso daqui quando o delta x tende a zero o que importa é que o que vai acontecer se a g é derivada ela é contínua quer dizer se o delta x tende a zero o g de x mais delta x tende para o g de x ou seja esse delta y tende a zero então fazer o delta x tender a zero faz o delta y tender a zero então isso daqui quando o delta x tende a zero isso tende vou fazer lá de cá isso aqui quando o delta x tende a zero isso tende para f' de g de x que é g de x é o y só que não é esse o limite que eu quero calcular eu quero calcular isso dividido por isso que eu quero a derivada desse negócio aqui não em relação a essa variável mas em relação a essa então eu quero fazer eu quero fazer esse daqui dividido por esse então eu quero fazer f de g de x mais h menos f de g de x delta x desculpa sobre delta x é quase isso só que aqui está errado então o que eu faço eu faço o seguinte eu multiplico eu faço aparecer esse cara daqui multiplicando por g de x mais delta x mais delta x escolha do lado de cá também isso aqui eu multiplico por g de x mais delta x menos g de x que é o que está lá e divido por g de x mais delta x menos g de x tem um probleminha técnico aqui não está proibido de ser zero então a demonstração tem uma pequena falha mas ela dá bem a ideia agora fazendo isso eu tenho troco esse cara para cá e esse para cá aí do lado de cá eu fico com isso o que eu estou fazendo eu estou dizendo que dividir esse por esse é o mesmo que dividir esse por esse vezes dividir esse por esse só que esse dividido por esse tende para f' de x e esse dividido f' de g de x e esse daqui tende para g' de x então é esse com esse e esse com esse então aqui tende para f' de g de x e esse para g' de x nada mais é que uma regra de 3 composta eu quero ver quando aumento esse aqui essa grandeza cresce em relação a essa com uma velocidade 3 essa cresce em relação a essa com a velocidade 2 essa cresce em relação a essa com a velocidade 6 aprendemos isso no ensino fundamental não foi? então é a mesma coisa só que passando ao limite então isso aqui nos dá essa regra que é que é a regra que vai nos permitir compor funções agora você começa a fazer a raiz quadrada e essa regra também nos permite derivar funções inversas porque por exemplo quem é a tangente do arco tangente x a tangente do arco cuja tangente é x é x se eu derivar dos dois lados eu vou ter derivada da tangente no arco tangente que eu não sei vou ter secante quadrado do arco tangente x vezes a derivada do arco tangente x igual a um só que eu sei quanto é que é a secante quadrada do arco de a tangente é x porque se a tangente é x um mais a tangente quadrada é secante quadrada então isso aqui vai ser um mais a tangente quadrada então isso aqui é um mais x dois e aí a derivada da tangente é um sobre um mais x dois então com essas regras vocês podem agora sair derivando qualquer coisa dentro dela dentro dela mesmo usar dentro dela mesmo é por exemplo você pode definir exponencial como a inversa do logaritmo então você tem log de e elevado a x é igual a x e elevado a x definido como a inversa do logaritmo então 1 sobre e elevado a x que é a derivada do log e elevado a x vezes e elevado a x linha e essa daqui é x é igual a 1 então e elevado a x linha é igual a e elevado a x supondo que é derivado então podemos sair derivando agora um bom exercício é sentar e deduzir todas essas regras de novo para ver espera aí não entendi nada deixa eu ver se deixa eu ver se espera aí faz isso umas três ou quatro vezes até você dizer não agora eu sei sei derivar ade Jaime toda a próxima para ver ela e é certeza ela se ela 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 leve